Três, dois, valeu! Olá, sou a Ani Diuli, sou estudante e venho aqui falar um pouco sobre o Grêmio Estudantil. E para me ajudar nesse assunto, convido com você, Eric Melo e o estudante Juan Pantoja. Eric, o que é um Grêmio Estudantil? O Grêmio Estudantil é a união de estudantes dentro da escola, que representa os estudantes no meio da direção da escola e fora do ambiente escolar. De total importância, o Grêmio Estudantil dentro da escola, para ajudar e colaborar com a gestão da escola. O Grêmio Estudantil representa você, Juan, estudante lá dentro da sua escola, você pode ser um representante da sua escola, colaborando de diversas maneiras, com projetos culturais, com projetos esportivos. Tudo o Grêmio Estudantil pode ajudar com a direção e a Secretaria de Educação. E por isso, essa ideia e esse projeto de colocar o Grêmio Estudantil em todas as escolas aqui em Rondônia, onde vai gerar esse entendimento, onde vai envolver os alunos com o ambiente escolar. Não fica aquela coisa tão travada, sabe? Você vai ter voz dentro da sua escola. E é de extrema importância. Eu participei do Grêmio Estudantil durante muito tempo, faz alguns anos, e até hoje sinto essa dor, posso falar até dor, de não ter o Grêmio Estudantil aqui em Rondônia, de não conhecer esse envolvimento dos estudantes aqui em Rondônia. Infelizmente, nossos estudantes, nossos jovens estão se perdendo por falta do que fazer, por falta do que se envolver. dentro da escola, fora, aqui a gente perece diversas coisas para o jovem se envolver e que dê espaço para a juventude. E o Grêmio Estudantil é a base, eu acredito que é a base. Então, levanta essa bandeira, senhores gestores, diretores, coordenação, colabore com o Grêmio Estudantil dentro da sua escola. Você vai estar ganhando um parceiro, você vai estar ganhando um braço que vai poder te ajudar muito em diversas áreas. Juan, qual a importância do Grêmio Estudantil para você, estudante? A importância do Grêmio Estudantil vai desde a base principal do aluno, pode fazer em relação à cooperação com o diretor, com a professora, para melhorar a melhoria do ensino de qualidade, tanto no meio das atividades culturais, como eventos culturais, como o esportivo, por exemplo, a raial de festa junina, esse tipo de coisa, o estudante pode agregar de alguma forma para poder contribuir com aquilo. De alguma maneira, o estudante tem o direito principal, igual que é o foco, que é a base principal da escola, que é o estudante. E o estudante não sabe esse direito, por isso que eu acho a maior importância de levar esse conhecimento a todos os estudantes, para poder ficar sabendo por dentro do que ele pode ter o direito de fazer, que eu acho que tem uma certa carência. Eu, como estudante, posso falar o principal, certa carência desse tipo de informação para o meio estudantil e para a juventude. Eric, quais as funções básicas para iniciar um grêmio estudantil em uma escola? Primeiro, os alunos e a gestão da escola têm que ter esse interesse, de pegar e criar. Falar assim, olha, vamos unir, vamos criar. Aí inicia-se com o credenciamento de chapas eleitorais, começam essas campanhas eleitorais que a gente conhece, é muito parecida com o que toda a população conhece, né? Os alunos serão votados e uma chapa será eleita. E essa chapa é que vai representar todos os alunos da escola, né? Então, gente, mas depende do aluno e principalmente da direção de criar esse espaço. Fiquei muito feliz a gente conversando sobre esse projeto, passei por Juan e fiquei muito feliz quando eu cheguei na secretaria, na coordenadoria regional de educação, e me encontrei com o professor João e toda a sua equipe, que estavam preocupados com esse envolvimento da juventude, com esse resgate da juventude na colaboração da escola. Então, meus amigos, vamos pegar firme, é possível, né? A escola é a base do cidadão, ali você educa, né? Então, trabalhando da maneira correta, nós vamos ter cidadão de bem, nós vamos ter pessoas que tenham preocupação com o coletivo, que entendam que o Grêmio Estudantil não é para fazer baderna, não é para fazer esses montinhos, essas coisinhas, né? É algo além, é algo muito além. Então, eu peço a todos que colaborem com essa ideia, que colaborem com esse projeto, né? Que nos ajude e ajude principalmente toda a equipe da secretaria a montar isso na sua escola, né? E passe para diversos alunos a ideia, que é, eu acredito que a juventude é o agora. Nós não somos o futuro desse país, nós não somos o futuro do Estado. Nós somos agora. Agora, o que a gente for fazendo, né? Que vai dar o resultado final. Então, colabore, pegue firme, chame todo mundo para trabalhar, para ter seriedade no projeto, para ter representação em todos os lugares. Você, como Grêmio Estudantil, você consegue sentar com a diretora da sua escola, você consegue sentar com qualquer órgão público, porque você representa uma classe. O Grêmio Estudantil não tem sindicato, o estudante não tem sindicato, o estudante tem Grêmio. E é isso que nós estamos querendo passar para vocês. Vamos trabalhar, que vai dar certo. Confio na direção da escola, confio na secretaria que está fazendo esse projeto lindo. E você, aluno, que vai firmar com a gente, que vai fazer um trabalho muito bonito, mostrar que estudante não é bagunça, que jovem tem sim seriedade, que jovem tem responsabilidade. E vamos mudar a real situação que nós estamos vivendo hoje. Eu agradeço ao Eric Melo por essa oportunidade, por estar aqui falando um pouco desse projeto, que é pouco falado nas escolas de Rondônia. Agradeço ao estudante Juan, do site Eu Ideal, por estar aqui falando um pouco também dos seus projetos. E eu acredito nesse projeto, eu quero fazer parte, eu quero um Grêmio, eu quero uma cultura na minha cidade. E eu convido a todos os jovens que venham com a gente para essa batalha, porque vai ser uma batalha. e aí E aí E aí E aí